Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal Tidil. Peço primeiramente desculpas aí de tá falando um pouquinho mais baixo, um pouco mais pausado. Afinal de contas já é meia-noite por aqui e eu tô correndo pra tá trazendo, pra trazer, no caso, esse vídeo aqui pra vocês. Tendo em vista que eu recebi o Tank hoje, joguei pouquíssimas partidas com ele. Na verdade, joguei aí 11 partidas, não é tão pouco não, mas eu acredito que já deu pra ter aí uma primeira impressão do Tank. Eu não vou ficar aqui falando a respeito dos dados técnicos do Tank. É um Tank que vai ter mobilidade em torre. Tidil, você gostou do Tank? Não, não gostei. Eu apelidei o Tank de E-75 BS, não TS, BS Bullshit, porque de E-75 ele não tem nada. Parece que fizeram aí um cruzamento do E-75, um Loi, saiu essa torre. Só que colocaram aí o formato DNA de um Panther, né? Porque blindagem mesmo de chassi e de upper plate e lower plate. O tier 8 aí, se tiver jogando com munição premium, vai te furar com facilidade, ou seja, você não pode confiar em nada no chassi desse Tank. A lateral desse Tank, se jogarem uma estilingada nele de pedra, vai furar. 80 milímetros não dá pra nada. Você não consegue fazer nada. Você consegue fazer com esse Tank muito bem. É conseguir chegar numa posição, dominar essa posição. Caso essa posição tenha rolldown, você tá tranquilo até chegarem mais perto de você. Quando chegarem mais perto de você, aí você pode começar a levar alguns tiros aí na torre dele, tá? Aqui, apesar de ter sido um bounce, tá? Não me deu damage. Mas, o que eu quero dizer com isso, pessoal? O Tank é um Tank híbrido. Tá na categoria de pesado, mas eu acredito que ele estaria muito melhor numa categoria de médio, tá? Do que propriamente na de pesado. Eu acho que a tripulação do E-50 valeria muito mais pra esse Tank do que a tripulação de um pesado alemão. E o Tank tem uma dispersão de 0,36. O canhão, 100 milímetros. Se você for comparar aí com o Renegade, que tem o mesmo canhão, 105 milímetros. E eu acho que o Renegade é muito mais Tank. Eu fiz excelentes partidas com o Renegade, mas talvez eu não tenha jogado aí da maneira certa com o Tank. Então, eu tô falando isso. É o meu ponto de vista, tá? Mas, talvez, se vocês tiverem pouco mais de paciência com o Tank, vocês vão conseguir aí melhores resultados. Mas, Titio, no caso, jogando aí muito mais na linha de frente do que qualquer outra coisa. Voltei pro outro agora. Então, eu tô a fim de estar jogando aí sem muita paciência. Aquela coisa de ficar esperando. Então, muitas partidas terminei sozinha e terminei morrendo. Feito uma pista como não deveria. E eu acho que isso aí faz parte. Até mesmo, fiquei esse tempo todo parado. Então, faz parte. Essa partida, aqui, os pesados vieram pra cá como de prática. Eu dei alguns tiros ali no começo e agora ficou aqui com esse empurra-empurra aqui da porra, né? Então, tá todo mundo se atrapalhando. Cada um quer dar o seu. Mas, não tem muito o que ser feito, não. Eu não poderia chegar ali pelo meio, onde tá aquela Scorpion G ali naquela ilhazinha. Porque tem as TDs que ligam ali. Esse Tank é enorme, cara. Então, ele tem aí uma velocidade boa pra frente, uma velocidade boa pra trás. Você consegue dar uma ré com ele muito bem. Então, você consegue aí fazer algumas coisas. Mas, se você precisar de fazer um Sidescript, você não vai conseguir ter nenhum problema. Então, você tem que estar vendo sempre aí com quem é que você vai estar brigando. E, Titio, como eu falei, não tava com tanta coisa. Eu entendi sendo penalizado aí diversas vezes. É o estilo de Tank pra mim? Não, talvez, mais pra frente, que eu esteja mais tranquilo jogando. Mas, se você é um cara que gosta de jogar na linha de frente, você vai pegar um pesado. Ah, é um pesado, tem mobilidade. Eu vou pra lá, vou pra frente. Ele vai ser altamente punido por isso que eu tô falando. Enquanto você não tiver mostrando seu chassi, beleza. Só que ele é um Tank enorme, cara. Então, pra você cobrir esse chassi dele, é difícil. A lateral entra tiro muito fácil aqui, tá? E, outra coisa que eu consegui no Tank, aquele velho defeito dos alemães. Transmissão na frente, cara aí, como motor. Então, todo tiro que você pega na frente aí, quebra o teu motor. Já peguei fogo mais de uma vez com esse Tank em partida. E, a outra coisa pra completar aí, a Mohawk. Ou seja, o Tank é uma caixinha de surpresa. Você toda hora tá com o motor quebrado, toda hora você tá com a Mohawk. Então, aquela mobilidade toda sua termina sendo anulada aí por esse Deft. Porque o motor quebra toda hora. Você não vai ter kit toda hora pra tá consertando o teu motor. Essa partida foi aí a melhor partida que eu consegui em questão de resultado de damage. Talvez não tenha sido a melhor pra estar mostrando pra vocês. Mas eu tô um pouco cansado e meio estressado. Então, não quero ficar tentando outras e outras e outras partidas. Titio, vai vir aqui. Essa foi a parte que eu não entendi porra nenhuma. Não sei até agora o que aconteceu. Eu dei o tiro nessa surpresa. Ela não morreu, mas me matou. Então, é isso aí. Agora eu entendi. Mas é isso aí, meus queridos. Então, Tank em. Vamos falar aqui dele mais uma vez. Se você é um cara que gosta de jogar na linha de frente, não se engane. Esse Tank pode ser um pouco complicado pra você. Se você é um cara que é afoito e gosta de usar a blindagem dos pesados, talvez não seja o Tank pra você. Agora, se você é um cara que tem mais paciência, tem mais experiência no game, talvez sim seja bom aí pra vocês. Mas é um Tank que não tem aí camuflagem, não tem chassi. Ou seja, é complicado. Não dá pra vocês na Ipacas, é um 36 de inspeção. Então, pense bem aí. Antes de estar pensando em investir nesse Tank. Aí ele vai vir aí com as caixinhas de Natal. Então, eu realmente não sei o que te dizer. Essa é a minha impressão. É o Tank pra mim? Não. Não é o Tank pra Titio. Eu acho que tem outros médios aí que tem melhor camuflagem. Vão ter outros médios que vão estar funcionando também, fazendo hold down, assim como esse Tank. E vão estar fazendo esse papel de médio muito melhor do que ele. Porque pesado, é o que eu falei. Pesado ele não tem nada. Vai ter HP, talvez, 1500, nem isso. Ou seja, é aquela coisa. É o híbrido que não é muito bom em nenhuma das coisas. Então, você tem que pensar bem aí. E vou ficando por aqui. Vou encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, não esqueça de deixar seu like no final do vídeo. Um grande abraço pra vocês. E até mais, pessoal. Um grande abraço pra vocês.